E aí, gente? Hoje eu estava procurando um filme pra assistir e eu entrei na Amazon Prime e achei o Suspiria, que é de 2019. É um remake de 1977. Então, a premissa do filme é meio estranha, porque é mais ou menos uma menina, vai pra uma agência em Berlim de dança e tem um psicólogo no meio, um terapeuta, se tratando de outra menina e vai ter uma coisa macabra no meio disso. Enfim, meio estranho. Não tem uma sinopse tão, né, pra te dar uma ideia do quão o filme é doido e muito bom. É um filme, assim, pra pessoas que gostam de filmes enigmáticos, que também tu tem que prestar atenção do minuto que começa ao minuto que acaba, senão tu se perde no meio. E também um filme, assim, com uma fotografia maravilhosa, efeitos visuais muito bons. Eu até tô com curiosidade de ver o de 77, porque tem muitos efeitos visuais que eles devem ter melhorado bastante, né? E eu quero ver se não perder um pouco da essência do filme antigo. Enfim, o elenco é maravilhoso. Tem a Dakota Johnson, a Tilda Swinton e a Chloe Grace Mortez, que ela aparece pouco, mas aparece, né? E desde o começo, assim, é um pouco confuso, porque começa com uma coisa ali acontecendo e tu fica assim, pô, mas... Porque a Chloe entra no consultório desse doutor falando um monte de coisas sem sentido. E aí tu já se perde um pouco, por isso tem que prestar muita atenção, porque as coisas que ela disse pra ele no meio do filme vão fazer sentido. E um detalhe muito interessante, que eu sabia que a Tilda tinha feito um filme que ela era um homem no filme, e eu não sabia que era nesse. Então, reparem bem no doutor, vocês vão ver que ela é um doutor e uma professora de dança também. Então, essa atriz é demais, ela consegue se moldar, eu acho que é qualquer papel, né? Tanto de homem, de mulher, e ela tá irreconhecível como homem. Tá muito bom o trabalho. Então, o que acontece, pra não dar muito spoiler, porque esse filme vocês têm que ver, porque ele vale muito a pena. Ela vai a uma menina dos Estados Unidos que sonha em ser uma dançarina muito famosa em Berlim. E há um detalhe também muito interessante, é que nesse filme, mesmo tendo dublado, enfim, vários diálogos estão em alemão. Então, isso aí ganhou 100 pontos comigo. Muito legal. E falam um pouco também dos nazistas, eles falam porque é em 77 que passa o filme, então não tá tão longe de 45, né? E, enfim, essa menina, ela quer ser uma dançarina famosa em Berlim, e ela acha essa tal agência Marcos, que é Marcos Gruppen, uma coisa assim. E ela é aceita ali, já eles demonstram, ah, essa aí é escolhida. Só que o que não sabem é que tem toda uma coisa esquisita por trás daquelas professoras. E quando tu tá assistindo o filme, tu já percebe que tem uma coisa estranha, assim, no ar. Elas são muito bizarras, elas têm um jeito muito estranho. Então, desde que começa o filme, tu já, tu pensa, ah, não, tá, isso aqui é muito bizarro, tem alguma coisa por trás. E o filme vai se desenvolvendo e cria umas alucinações no teto do espectador. É uma coisa muito surreal. É um filme realmente, assim, muito bom, que deve ter sido muito bom de assistir no cinema. Mas eu não lembro dele passar no cinema. E esse filme vale a pena mesmo, tanto pelo elenco, pelas imagens, assim, visuais, e só pelo também a cultura que eles inseriram nesse filme pra falar de nazistas e da Alemanha. Demais, vale muito a pena isso. Vocês têm que assistir e tá disponível na Amazon. E tá disponível na Amazon.